E aí 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 Dona Nilma, boa noite Bom carro, boa noite Olha só, nós estamos Vamos dar hoje o volume 2, né Dar continuidade O primeiro foi mais uma parte Do mundo Que o volume 2 é mundo Mas uma parte mais material Foi falando sobre universo Terra e reinos Agora vamos entrar mais Na parte mais espiritual mesmo E vamos começar com O que é o mundo espiritual E nós vamos falar Em 4 tópicos Sobre isso Um dos mundos existentes no universo Desconhecido e importante Mundo das essências Do pensamento e do espírito Das palavras Precedente em relação ao mundo material Bem como o mais rigoroso E continuação do mundo material Eu acho que com isso A gente Eu acho que faz uma boa síntese Do que a gente entende Por mundo espiritual No sentido do que é O significado Porque depois a gente vai falar Sobre a constituição dele Os planos Seus aspectos E vai por aí afora, né Então eu pretendo Até o fim do mês Terminar São sete, né São sete Parece ser quase que impossível Mas estamos no dia 10 A minha ideia é acabar Bom O que é o mundo espiritual? Então Falamos que vamos começar Somos um dos mundos existentes Do universo Desconhecido e importante O mundo divino Ele recebe uma ponte Com o mundo científico Uma pequena pontezinha Para querendo e para lá Mas ainda está longe Quando o Meshussama Descobre a ciência divina Onde há ciência e religião Ao mesmo tempo Tanto teórica Como experimental Está bem no início Mas ele abre essa ponte E nós Procuramos dar um Um passo nessa direção Da ciência para o mundo divino Quando nós fizemos aquele curso Física moderna e ciência espiritualista Aqui nós pegamos a física quântica E quem quiser ver isso E a teoria da relatividade E a gente faz algumas incursões Bom Então Um dos mundos existentes do universo Desconhecido e importante Então vamos falar sobre a existência Depois O desconhecimento Depois a importância Está certo? Isso para bater o primeiro Primeiro top Vamos falar assim A existência O homem querendo expressar O tamanho de um fio Ele o faz por meio Da medida de comprimento Por exemplo Uma fita métrica Querendo a área da parede De sua casa Ele toma o que? As medidas de comprimento E de altura Já o volume do seu corpo Já não pode ser simplesmente Com comprimento e altura Você precisa também Daquele tamanho da barriga Lembra? Tem que pregar mais uma medida Qual seja Da largura O quanto ele se afasta do plano Com sua obesidade ou magreza Desta maneira As coisas que se encontram Na reta Estão na primeira dimensão No plano Estão na segunda dimensão No espaço Estão na terceira dimensão Num espaço mais abstrato Nós vivemos na terceira dimensão Mas num espaço mais abstrato Estão na quarta dimensão Sabe-se que a reta Está contida no plano Este, o plano Por sua vez Faz parte do espaço E este, o espaço O espaço está num espaço Mais abstrato Em dimensões Vamos dizer Se você não quiser falar Não geométricas Da matemática Mas da densidade em física A fase sólida Possui maior densidade Que a líquida E esta, por sua vez Maior A líquida Maior que a gasosa Bem como a densidade do ar Seria mais densa Que a densidade espiritual Desta maneira Os espíritos seriam Mais rarefeitos Do que o ar Este, o ar Mais rarefeito Que o líquido Este, por sua vez Mais rarefeito Que o sólido Embora isso nem sempre É verdade não Mas em geral é Porque o isopor E o gelo São menos denso Do que a água Por isso que ele frutua Bem como uma moeda De algum metal De algum metal É menos denso Do que o mercúrio Por isso que se explicitou O sangue Como algo mais espiritual Do que os ossos E músculos Do corpo humano Dito de outro modo Que o pessoal Falar do sangue É o espírito Das células Dos tecidos Dos órgãos Sem muito rigor Se pode afirmar Desde que a matéria E o corpo físico Estão dentro do ar E do mundo atmosférico Como a terra Que o espírito E o corpo espiritual Estão dentro Do mundo espiritual Mençamos no seu ensinamento Na existência Do mundo espiritual Que é o que nós estamos Abordando aqui A existência Ele diz o seguinte Não só o homem Criatura de nível Mais elevado Mas todas as outras criaturas Inclusive os vegetais E minerais Enfim Tudo aquilo Que tem forma Está constituído De dois elementos Fundamentais Que é o espírito Que é o corpo Havendo separação Desses elementos O ser deixa de existir Seja ele qual for Mas pretendo falar Apenas sobre o homem Então ele trata Daqueles livros Que a gente andou Falando sobre O reino O pássaro azul A exploração Do mundo espiritual Do doutor Uard Bom Demos uma rápida Ideia Sobre a existência Sobre o desconhecimento Mesmo a diz Atualmente a ciência E o homem Pelos seus cinco sentidos Tem conhecimento De que? Do eletromagnetismo Do ar Da matéria Dos elementos Etc Mas o meu propósito É falar sobre É a energia espiritual Que a ciência E os cinco sentidos Do homem Ignora Aí o terceiro ponto Que seria A importância Qual a importância Do mundo espiritual? Mesmo Sama comentava Que o mundo espiritual É um corpo Mais rarefeito E transparente Que o ar E por isso Não é de se espantar Que fosse considerado Inexistente Entretanto Este mundo Ao invés de ser O nada É a fonte De todas as coisas E possui O poder absoluto E infinito Todas as coisas São criadas E envolvidas Por esse poder Até agora No entanto Foram conhecidos O mundo atmosférico E o mundo material Desconhecia-se a existência De mais um mundo Isto é O espiritual Que a ciência da matéria Não conseguiu detectar A cultura atual Formou-se Com o progresso Obtido Naqueles dois mundos O atmosférico E o material Juntamente Um terço Considerado inexistente Que é o mundo espiritual É mais importante Que os outros dois juntos Constituindo a fonte Da força fundamental Ignorando-se A sua existência No mundo espiritual Jamais surgirá A civilização perfeita O fato do homem Apesar do considerável A avanço Da cultura Baseado no mundo material E no mundo atmosférico Não conseguir realizar O seu maior desejo Que é a felicidade Comprova muito bem O que se está afirmando Poder inserir Também separá-lo Somente em dois planos Pois o elemento ar Do ar E o elemento terra Do globo terrestre São materiais Então ao invés Falar de mundo atmosférico Mundo material Tudo isso aí Encaixaria dentro Da matéria Ao passo que o espírito Ou seja O elemento fogo É totalmente imaterial Se distinguindo O espírito da matéria Tem-se apenas O mundo espiritual E o mundo material Por isso que Em 1.6 Do volume 1 Desta coleção Foi sobre Deus Nós dissemos assim Os povos orientais Desde remotos tempos Falam que Deus O mora em tudo Assim se refere Por exemplo Ao Deus do poço Da água De água A bela deusa Do banheiro São entretanto Os fatos As quais as pessoas Da atualidade Acham ridículo Referir-se Ignorantes porém Me parecem Os que assim Penso Pois quando estas Verdades se tornam Conhecidas A vida fica mais fácil E tudo corre bem É um problema Ignorando o mundo espiritual Você não vê A atuação Das divindades Em cada local Dos dragões Várias coisas Bom, agora vamos então Para o segundo ponto Que seria o mundo Das essências Do pensamento E do espírito Das palavras Porque você lembra Que a gente fala assim É pensamento Palavras e ações Certo Mas Qualquer coisa Que você falar Tem espírito E matéria Então Nas palavras Tem a parte material Das palavras E tem a parte espiritual Das palavras Porque falar Da parte material Da palavra Isso não se refere O mundo espiritual Não é feito De coisa material Então ele é O mundo das essências Do pensamento Também espiritual E do espírito Das palavras Certo Entendeu Então o mundo espiritual Não é imutável Ele também ainda Irá mudar No seu começo De ser uma filha Então nesse item Se aborda As essências Do pensamento E o espírito Das palavras Sobre as essências O mundo dos espíritos Não se compõe De formas Mas sim De essências Uma escola Não precisa Ter salas de aula Com quadros negros Carteiras E cadeiras Mas sim De um lugar Onde que esteja existindo Um processo De ensino Aprendizagem Se vai ser De baixo De uma árvore Com pessoas Sentadas no chão Isso não é Relevante Para o ensino Isso é forma Sua essência É aquele processo Salas de aula Com quadros negros Carteiras E cadeiras É apenas Uma aparência De escola Com sua exterioridade E não obrigatoriamente Uma verdadeira escola Com sua sinceridade Algo belo No mundo espiritual Não precisa Ter um corpo E rosto bonito No mundo material Mas sim De um corpo espiritual Criado pelo bem Com pensamentos Gerados por uma mente Pautada pela verdade A natureza Do mundo espiritual Segundo a ciência Divina Natureza Do mundo espiritual Segundo a ciência Divina É constituído Pelas essências Do sol Da lua E da terra Ou seja Sol espiritual Lua espiritual Terra espiritual Em linguagem japonesa É o caço Suíço e doce Que corresponde Em termos espirituais Ao espírito Do fogo Da água E da terra Ou seja Fogo com maiúsculo Água com maiúsculo Terra E em termos científicos A que? O oxigênio Hidrogênio E nitrogênio No sentido De serem As almas materiais Condições essenciais Do fogo Água e sol Respectivamente Grosso modo Se poderia dizer Que tal natureza É a espiritualização Dos elementos Da alquimia Bom Falar sobre isso A gente pode Estou passando aqui Algumas folhas Seria até difícil Porque tem muita gravura Figuras Então eu não poderia Falar sobre isso Toca passar A folha Bom Tudo sobre o globo O globo terrestre Tudo sobre o globo terrestre Se divide Yang e Ying O espírito do fogo É Yang Enquanto o espírito da água É Yin O fogo queima verticalmente E a água flui Horizontalmente Essas correntes verticais Horizontais Elas se entretecem Se entrelaçam Quais os fios De uma urdidura Que é uma maquinação Em movimento Assim entrecruzados Os raios Constituídos de partículas Ultras Diminutas Eleva-se até A certa altura Sobre o globo terrestre Formando as camadas De ar E atmosfera Proveniente de fogo E água A essência De Yang e de Ying Se materializa Sobre a forma De que? De claridade Treva Calor e frio As propriedades Do fogo Água e terra São respectivamente O que? As propriedades Ardena vertical Deslizar na horizontal E dilatar E contrair Na mesma posição Isso é que é a coisa da terra Na mesma posição Os músculos Na recuperação de joelho Por exemplo Que aconteceu comigo É sem movimentação Você não pode fazer movimentação Você só faz Assim Volta Volta Pra cá Daí quando a pessoa Se deita Sente frio E quando está sentada Em pé Fica aquecida Todo mundo sente isso aí Arde na vertical Você se aquece Agora você sentou Deitou Vai correr O espírito da água Que é na horizontal O fato do solo Não se deslocar Não quer dizer Que não seja importante Pelo contrário A falta de contato Com a energia deste Do solo Quando a pessoa Não tem muito contato Com o solo Tem gerado A doença do edifício Por isso que Às vezes é bom Estou aqui O meu pé Está lá no chão Está vendo Fica em contato Com o solo Nem sempre Mas procuro ficar De vez em quando Bom Escalço Escalço É E a decadência Do método Cultivo hidropônico Porque ali Não tem o elemento terra Isso é esquecer De que sem ele Não se produz a energia Que dá existência Em todas as coisas Deste modo Todas as coisas No globo terrestre Se compõem De dualidades opostas Quer dizer Yang e Ying Em termos de verticalidade Horizontalidade Yang é vertical Yin é horizontal Em síntese Corresponde A verticalidade Por exemplo Luz Verso Verso Sol Fogo Oriente Espírito Homem Budismo Vermelho Montanha Dia Alma Corresponde A horizontalidade Sombra Reverso Lua Água Ocidente Corpo Moleque Cristianismo Branco Mar Noite Espírito Isso pode ser visto Inclusive Com os próprios elementos Da dualidade Por exemplo Todo homem e toda mulher É fruto da união De homem e mulher Masculino e feminino Todo espírito e toda matéria Devém da junção Do positivo e negativo Do espírito e matéria Mas a ciência até agora Só aceitou o lado material Ignorando totalmente O lado espiritual O mundo material Ele é determinado Pela união E pelo grau de interação Dos elementos Fogo e água No solo Do predomínio De um deles Depende Os fenômenos De que? Difusão Solidificação Condensação Liquefação Evaporação E outros Promovendo na matéria As suas necessárias Transformações O mundo espiritual Temos possuem melhores colheitas Visto desta maneira O aquecimento da terra Em dois graus Não tem nada de catastrófico Como os cientistas Estão prevendo O sistema Chega a ensinar o seguinte Existe mais um ponto Ultimamente Temos ouvido Vários relatórios De científicos Cientistas De vários países Como do Instituto Geológico Da Casa Real Da Dinamarca E os cientistas Chilenos Suecos E disseram Que a temperatura Do nosso planeta Vem aumentando A cada ano Que passa Um grande exemplo É o fato Das geleiras Do norte Da Europa E do polo norte Estarem derretendo Antigamente Os navios Quase não conseguiam Navegar por aqueles lados Mas ultimamente O espaço de tempo Permitido para a navegação Durante o ano Foi aumentado Em quase Quatro semanas Um mês E mais ainda Parece que o número De animais Que moram no polo norte Vem aumentando Consideravelmente Analisando tudo isso Chegamos à conclusão De que realmente A terra Vem se aquecendo E isto é Sem dúvida Em consequência Do aumento Do elemento Fogo No mundo espiritual Podemos dizer então Que a chegada Da era do dia No mundo espiritual Já é uma realidade Agora a gente falando aqui Comparando o clima atual Com o de 50 anos atrás O cientista suíço Herman Concluiu Que a temperatura Do sol Aumentou 10 graus centígrados Trata-se Uma pesquisa científica E não é engano Considero isto Um grande acontecimento Se desde a antiguidade A temperatura Tivesse aumentado 10 graus centígrados A cada 50 anos Em 500 anos A temperatura Teria aumentado Quanto? 100 graus centígrados O que significa Que a vida hoje Seria impossível Podemos ver Portanto Que tal evento Anteriormente Não ocorria Entende? Então o negócio É cíclico E não fica aumentando Continuadamente Então se está aumentando Um pouco agora Mais tarde Vai diminuir Percebeu? Bom Tem uma hora Que o Instituto Fala isso mesmo Olha só A temperatura Subiu muito Tudo isso Devido A minha presença Neste mundo Todo mundo sabe Que quando ele ia Tomar banho Às vezes frio Naquela No Japão É frio Ele Saia meio Aquecido Entendeu? Tamanho Contato Com o elemento Fogo Para encerrar Este ponto Sobre as essências Do mundo espiritual Se chama a atenção De que Quando um homem Quer comer Um alimento Quando um homem Quer comer Um alimento O seu espírito Se alimenta Do espírito Desse alimento Enquanto O seu corpo Se alimenta Da matéria dele Quando um homem Falece Tendo só Espírito Ele só pode comer O espírito Do alimento A essência dele Já quando A pensar No alimento Ele pode fazê-lo Tanto encarnado Quanto desencarnado Porque pensar É pensar Né? Mas ele está pensando E se ele puder Se alimentar Vai ser Com o espírito Do alimento Então aquele sal Aquele arroz Que a gente coloca lá Aquela água Aquilo tudo ali É o espírito Do alimento Tá certo? Então por isso Que às vezes As pessoas Quando comem Alimentos Que tem pouco Espírito Né? Porque bota O mal Muito agrotóxico As coisas todas Tem muito pouco Espírito Então às vezes A pessoa Fica com fome E ela fica Comendo muito A matéria Do alimento Mas não fica Não é porque Ela é agulosa Ela quer pegar Pode ser até agulosa Mas o que ele quer pegar É o espírito Aquela coisa E como tem pouco Ele tem que comer muito Entendeu? Como é que é? Então as interioridades Substâncias Que existem No mundo espiritual São os espíritos Das coisas E seres Com seus corpos Espirituais Que continuam Funcionando De maneira Idêntica De quando Se encontrava No mundo material Há uma Identidade Entre espírito Do mundo espiritual E da matéria Como alguns espíritos Se deslocando Possuindo movimentos Involuntários Conhecimentos Crendiços Desejos Emoções Comunicações E etc Como se sabe O mundo divino Contém o mundo espiritual E este De sua vez Contém o mundo material Esse mundo material Ele ocupa apenas O plano intermediário Do mundo espiritual É ali que está Como se fosse O mundo espiritual Do planeta Terra É O plano intermediário Do mundo espiritual Não é nenhum plano superior Nem o indivíduo Isso na maioria Isso não quer dizer Que alguns estão no inferno Alguns estão no céu Também se sabe Que as essências Dos seres Do mesmo reino Não estão Obrigatoriamente No mesmo mundo Ou seja Na mesma camada Por exemplo Ouro no plano superior Do mundo espiritual Enquanto o ferro No plano inferior Raposa branca Difere da raposa comum O monte Fuge do morro Do alemão Obviamente Que se Nós estamos Se referindo A que é Os espíritos Do ouro Do ferro Raposa branca Raposa comum Monte Fuge E morro do alemão Estamos referindo A os espíritos dele Bom Ele termina Dizendo a céu Como vimos Há pouco No ensinamento É tal Qual o caso Do diamante Do ferro O ferro serve Para fazer panelas E trilhos De trem Não adianta Usar ouro Para fazer panelas Fornos E revólver O ouro Possui valor Tornando os objetos Belos Isto é Ele deve ser usado Como adorno O mesmo Se aplica Ao dinheiro Esse mesmo Associa Bom Depois de ter vido As essências Vamos para o pensamento Que é o mundo espiritual Em síntese O mundo espiritual É o mundo Da vontade Do pensamento Você vai dizer Vontade Do pensamento Como é que é essa história? Porque pensamento Não é razão Sentimento E vontade É Então por que você está falando Pensamento Sentimento e vontade Nós vamos destacar Do pensamento Essa trilogia Formada por razão Sentimento e vontade Nós vamos destacar a vontade Por isso que em muitos ensinamentos As pessoas não vão entender Agora vão entender É quando ele bota assim Vontade Traça o pensamento Então ele está dizendo Que nesse momento Ele está destacando Do pensamento Formado por razão Sentimento e vontade Ele está destacando a vontade Então ele está entrando No mundo do sonem Quando ele destaca a razão Ele está no mundo de que? Quando destaca o sentimento Ele está no mundo de que? Entendeu como é que é? Então você pode estar no mundo Do que é o deuxim Ou menos Ou você pode estar no mundo Do Kokoro Entendeu? Mas na vontade É o sonem Em termos do corpo espiritual Do homem O mundo espiritual Pode ser resumido Como o mundo do pensamento Analisando esse pensamento Humano Se pode concluir Que ele é constituído De razão Sentimento e vontade Os quais levam o homem A ação Logo em síntese O mundo espiritual É o mundo da razão Do sentimento E da vontade Às vezes também dito O mundo da vontade Traça o pensamento Que é o sono O motivo de destacar A vontade no pensamento Em vez de razão Ou sentimento A pessoa vai dizer Mas por quê? Se deve Como será visto Em 4.1 Neste volume A localização Da alma Ficar no ventre Quando fica no ventre O ventre É a sede da vontade A sede da razão Está aqui A sede do sentimento Está aqui A sede da vontade Está lá embaixo Né? Então está próximo Né? Do Da alma Que a alma Fica ali Então por isso Que Às vezes Para a alma Sair do corpo Que está ali É muito mais fácil Sair Né? Porque se ela 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 sair por ali mesmo Ela está aqui Então sai pelo Pelo umbigo Mas quando é muito elevada Ela tem É mais rare efeito Então ela sobe Ela sai por aqui E quando é muito densa Ela desce Sai pelas pontas Densa Densa Que tem pecado É Cheio de pecado Aí sai pelo pé Pelo pé Pô E assim agora Você pode entender O que foi dito No prefácio Do volume 1 Fala-se Palavras e frases Empregadas Muitas vezes Não serão explicadas Logo em seguida Elas só serão Mais bem compreendidas Mais adiante Como por exemplo Voltar de traço Pensamento Foi falado lá No volume 1 Mas eu não expliquei O que era Agora está na hora De explicar Entendeu Continuando em outra parte Diz assim Desde antigamente Se houve a máxima Segundo a qual O que importa É a fé Assim a pessoa acredita Que a força divina Se manifesta Mesmo sendo a oração Dirigida a uma cabeça De sardinha Em outras palavras Significa que Embora o autor Da prece Não tenha Nenhuma qualificação Espiritual Se criar uma imagem E dela fizerem Momentaneamente Uma propaganda Bem elaborada E muitos devotos Começaram a dirigir De prece Cria-se através Do sonem Uma forma De divindade No mundo espiritual A partir daí Essa imagem Começa a manifestar Uma força relativa Concedendo Inclusive Muitas graças Daí razão De se poder afirmar Que o mundo espiritual É um enigma É certo Porém Que essas projeções Não duram muito Duram pouco tempo Pois não são verdadeiras Apenas ilusórias Como uma onda Que surge E logo desaparece Daí está o perigo De muita gente Quando se torna Messiânico Os que estão Em melhores condições Às vezes Purificam Purificam O cara Aguenta o rojão Porque tem afinidade E tal Acredita que Aquilo ali É um processo De purificação É uma graça Que ele está recebendo E logo depois Que aquele Amar com o som Retirado do corpo Ele vive uma vida melhor E aqueles que não conseguem Isso só querem realmente Um sistema mais de troca Fala bom Voltei o Ricardo Agora estou aí Ele está pensando Que vai melhorar Não sei o que E tal Aí até abandona É fogo Bom Isso aí Passando aqui Algumas folhas O espírito das palavras Que eu falei Que era a essência O pensamento Agora o espírito das palavras A palavra Kototama Contém-se A ideia De alma Da palavra Então Ao emitirmos Uma mensagem A essência Deve estar ligada A um profundo Sentimento De macoto De sinceridade Dotada desse atributo A palavra Manifesta Poder divino Sendo por isso Capaz de purificar Qualquer mácula Do mundo Toda pessoa Imbuída da força Do kototama Tem portanto Condições De queimar E eliminar Impurezas Do ambiente Onde se encontra Daí a força Da oração Desde que Tenha kototama Espírito das palavras Sinceridade De macoto Bom Para melhor compreensão Consideremos a existência De dois tipos Diferentes De máculas As individuais Geradas no espírito De cada pessoa E as ambientais Acumuladas No espaço Semelhante As nuvens As nuvens Criadas Através De palavras Emitidas Por corações Impuros Então até dentro De uma casa Você pode estar Vivencendo Uma coisa sua Ou um bando De gente Que está lá Morando na sua casa Também está Fazendo Uma ófuzuela Então ele está Poluindo aquilo lá E você vai pegar Umas casquinhas É por isso Que as máculas Locais Onde as pessoas Vivem Provocam Por exemplo Desarmonia No clima Geralmente São eliminadas Através De fenômenos Naturais Tais como Excesso De chuva De sol Tofonos Terremotos Também as guerras Cujo ponto focal Reside Na irritabilidade Nervosismo Causadores De brigas Intermináveis Constitui outra Maneira De extinguir Impurezas Ambientais Todos esses Fenômenos Trazem na verdade Muitos sofrimentos A quem vive Nos locais Onde eles Ocorre Uma vez Que geram Purificações Coletivas Em forma De catástrofe Podem contudo Ser evitados Pela emissão De palavras Com elevado Macoto Daí o valor Das orações Feita com Um coração Puro Em outra ocasião A mensão Explana Que o mundo Espiritual Invisível Aos olhos Está constituído De Mundo do Sone Que é o pensamento Da vontade E do Kototama Espírito das palavras De fato No mundo Espírito das palavras Se tem que o importante É o pensamento E as palavras Do homem Pensamentos Que pertencem ao mal Como ódio Insatisfação Inveja Cólera Mentira Desejo Vingança Apego Etc Macuno Mundo espiritual Palavras de Lamúria Inclusive em relação A natureza Como por exemplo Comentário Desarosa Sobre o tema O clima E a safra Censuras E agressões Das pessoas Gritos Intrigas Coxichos Enganos Repreensões Críticas E outras coisas Desse gênero Também partem Do mal E maculo O reino Espiritual Das palavras Assim Quando o homem Pensa em maldade O mundo espiritual Se macula Na mesma proporção Bem como Ao contrário Os hinos cristãos Sutras budistas As orações Tintuístas São preces De amor E louvor E por isso Contribui Para a limpeza Do mundo espiritual Pode-se dizer Que as palavras Do bem Soam Agradáveis Ao espírito Primordial E ao espírito Guardião Dos homens Enquanto as do mal Agradam Ao espírito secundário No mundo espiritual Das grandes palavras Estão ecoando 75 sons Do espírito Das palavras Sendo estes Mudos E pertencentes Ao mundo espiritual É impossível Serem percebidos Pelo homem Contudo Em relação a eles As palavras Proferidas Pelo homem Causam Grande influência Naturalmente As palavras Relacionadas Ao bem Diminuem As impurezas Do mundo espiritual Mas as palavras Pertencentes Ao mal Ao contrário Aumentam As impurezas Tá A gente pode Ficar pensando Assim Que existe Um cachorro Escuta Tem cachorro Que escuta Muito mais Do que a gente Então nesse caso Sua confiança Está errada Se tratar De bom Em sojo Mas não é bom Ter apenas Pensamento Daz Também Qualquer regra É uma forma De sojo Qualquer regra Nossa atitude É errada Quando nos abstemos De fazer coisas ruins Apenas por causa Das regras Se nós Evitamos Fazer uma coisa Ruim Porque a polícia Está olhando Essa mentalidade É a mesma De animais Não atacando Alguém Porque eles Estão presos Em jaulas Nós Seres humanos Precisamos De tais Jaulas Porque espiritualmente Ainda não Desenvolvemos Muito Como falei São quatro pontos Já falamos Sobre dois O terceiro É o precedente Em relação Ao mundo material O mundo espiritual Bem como O mais rigoroso Então o espiritual É mais rigoroso Que o mundo material O interruptor Faz uma pergunta Quando vemos Este mundo Quando vemos Este mundo O estado Parasílico O estado Infernal Estão todos Misturados Juntos As coisas No mundo espiritual São mais organizadas Eu chamo assim O sistema No mundo espiritual É muito claro É um tanto Diferente Do mundo físico O interruptor Faz outra pergunta Um médio Clarividente Me disse Que um espírito Está encostado Em mim Me chateando Os clarividentes Podem ver espíritos Com essa facilidade Para se tornar Clarividente As pessoas Fazem um treino Espiritual Rigoroso Este treino Reduz A própria Energia espiritual Então Outros espíritos Podem entrar E aparecem Para eles Algumas vezes Se trata De algum espírito Animal Ou um espírito Humano De nível baixo Ver estes espíritos Não é coisa boa Enfraquece a energia Primordial E aumenta a chance De possessão Até o reverendo Agir que fala Este tipo de treino Espiritual rigoroso É dado no Japão Fazendo com que Os estudantes Façam coisas Como ficar embaixo De cachoeira Agora mesmo No inverno Finalmente Para a pessoa Ser clarividente Para ser clarividente Mas a pessoa Ser clarividente Pelo que você Colocou aí Abre um canal Complicado Complicado É porque assim Para quem Eu estava falando Ah não Coisa que eu Tinha saído O pessoal Ficou fazendo Pergunta E estava Interessado Na vida Que eu tive Em relação Comecei Pelo Pelo mundo Cristão Mas cristão Devoto Na igreja Com a minha avó Depois logo Quando eu senti Eu Assim Senti Barra pesada Assim E tal Certos vazios Existenciais Então Medos De várias coisas Eu fui para a Umbanda Eu falei Que eu Então recebia Tive que desenvolver Aquele espírito todo Fiquei Um ou dois anos Lá Acho que foi dois anos E E eu falei Que numa fase Mais Porque a gente faz Várias coisas A gente faz Dar passe Dar conselho Mas também Tem uma etapa Que é Fazer descarrego Então você Se a egregor Do local Não for Protetora mesmo Você pegar Descarrego dos outros Você Consome Energia Consome energia Porque é diferente Do jorei Jorei não consome Tua energia Até no passo Para você dar Você está Numa relação Com A gente não A gente A luz está vindo E está passando A gente não Está incorporado Diferente Diferente Então é uma vida Que você começar A ver Coisa Tanto é que eu Quis parar Eu acho que o ponto Que eu bloqueio Foi com a morte Do meu pai Se não me engano Isso aí foi em 92 Você já era messiânico Era messiânico Mas na universidade Mesmo Me lembro De fazer Alguma experiência É fogo Porque depois Você fica Dependendo Você pode Ficar possuído Você pode Sofrer Inclusive Lá não tinha Uma egregor Quando eu falava É um local Que tem os espíritos Protetores Quando você não tem Você está sozinho Você está querendo Abrir um canal Dessa envergadura Pode ser a audiência Também Cláudio 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 Evidência Cláudio Cláudio É escutar Ou é ver Ou então psicografar Outra coisa Também Porque tem horas Que esses espíritos Eles não Eles não te dão Sossego Eles não te dão Sossego Porque Por exemplo Eu não sei Eu me dedicando Muito a escrever Às vezes Eu acho Que pode ter Assim Participação De espíritos Entendeu Assim como O mestre São Vocês lembram Na hora que ele Queria comprar Objetos de arte Os espíritos Se Se aproximavam Porque aqueles espíritos Eram os autores Daquelas artes Então eles queriam Que aquilo ali Fosse parar Num local Que todo mundo Fosse admirado Porque tem gente Que compra objeto de arte Quem está aí Se tivesse Eu ia dizer Não tem uma pessoa Num grupo Que o irmão Compra objetos De arte E guarda Lá em cima Do Escondido Para ninguém roubar Entendeu Então você pensa Ninguém está vendo aquilo Tanto é Que o Meusson Falava Que havia até Uma obrigação Por parte do governo Dizendo que as pessoas Tinha que fazer Exibição Dos seus quadros Logo se fosse Durante acho que Uma vez por ano Se não me engano Entendeu Então quer dizer Você vê Isso aí São espíritos do bem Quer dizer Do bem Assim No sentido Que eles querem Querem inclusive Se admirado Para poder Limpar um pouco A barra deles Dos seus antepassados Agora imagina Assim Você Está abrindo um canal Quer ver Um canal Que é complicado É Aquele É o próprio Chico Xavier Psicografia Aí o cara Vai lá E a pessoa Está querendo Todo apegado Então Acabou de morrer O marido Sei lá Espanha Aí a pessoa Toda apegada Começa ali E manda mensaginha Para o Para o cara Aí o cara Chega Que é Fulano de tal Aí o tal Está recebendo O caboclo O caboclo O homem Desencarnado Entendeu É aquele espírito Às vezes Está todo Impregnado Preso Espírito Preso A terra Entendeu Então daqui a pouco Ele encontrou Esse canal Você abrir um canal Com ele Poxa Ele não está Mais solitário Entendeu Aí quer ficar O tempo todo Com isso Aliás Eu tenho um exemplo Disso Que foi O mais Quando eu comecei Na igreja messiânica Tinha Um ministro A mãe dele faleceu E ele queria continuar dedicando Está dedicando Mas a mãe dele ficava interferindo Né Saudade E várias outras coisas Do tipo Aí tem uma hora Que ele mesmo Falou pra mim Eu tive que dar uma bronca Na minha mãe Eu dar uma bronca Do ponto de vista espiritual Dizendo Se ficar em cima de mim Eu não posso dedicar Aí não vai luz Pra você Aí depois dessa bronca Ela aí Acho que não só Ela se acatou Se os espíritos Estarem em volta Conseguiam Sei lá o que é Entendeu Então é uma vida Realmente É um mundão Isso aí É Eu assim Eu não tenho muita Acho que tem gente Que tem a certa Como é que eu vou falar Tem uma certa Certa vontade Né De De entrar nesse mundo De ter uma Tem gente que faz aquele estudo Lá de Conceiço de Ciologia Que tenta Faz um esforço Pra entrar nesse mundo Né Então faz vários Testes Várias coisas Fica se testando Né Pra chegar lá Eu não Eu não tenho essa curiosidade Assim não Eu acho que Quando chegar a vez de morrer Já tá Aí você tá lá mesmo Agora você fica por aqui Mesmo Fica preso Bom Isso sou eu Não sei Mas pode ter gente Com outras vontades Tanto é que o Mestre Soma Tinha vezes que ele falava Né Às vezes alguém fazia crítica A uma pessoa Que Estava aberto Pra esse mundo espiritual Aí o Mestre Soma O Mestre Soma Se valeu de pessoas Né Valeu Pra Fazer algumas Experiências Né E tal Ele se valeu Ele mesmo Ficou em transe Ele ficou em transe Né Ele ficou em transe Mas eu não Vê esse Mestre Soma Muito Tinha vezes que O Espírito Até no momento Que ele entrou Em estado de união Com Deus Vamos dizer assim Ele tinha coisa Mais séria Pra fazer É porque Do que ficar Nesse mundo De recadinho Entendeu Eu estou exagerando Eu estou exagerando Mas não é assim É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É o Espírito que É a mesma coisa A gente Aqui Né Eu estou O dia todo Trabalhando Então assim Eu não estou Querendo me ocupar Com outras coisas Agora o cara Às vezes que não tem Nada que fazer Está coçando o saco Ele fica preocupado Com outras coisas Né É natural isso Quer dizer Eu vejo assim Quando o Mestre Soma Fala Eu vi a transição Que aconteceu comigo Isso foi muito claro É assim Quando minha cabeça Estava vazia Ou então estava com Estava assim Com coisas muito Sem importância Né Então você fica Muito vulnerável Daqui a pouco Você fica Meio Você fica meio assim Dá portal Para a entrada Agora quando você Está muito dedicado Com a obra divina Fazendo muita coisa Você fica mais Você já está protegido Pelo seu próprio Pensamento O homem depende Do seu pensamento Para o seu próprio Pensamento Que é um pensamento De De um alto nível Então ali Você está protegido Quando você desce Para o Através do seu pensamento Você desce Para o nível mais baixo Aí Aquelas coisas Daquele nível mais baixo Te pegam Estão rodando por ali Não é só É tudo Quer dizer Qualquer coisa Daquele nível Ele está te pegando É feito você ir em um local Como muita gente sabe Você vai em Auschwitz Lá foram Aqueles judeus Foram tudo Aqueles judeus Todos foram Para a câmara de cárde Não foi isso? Então A pessoa vai nesse local Vai encontrar muito sofrimento Talvez ali Muita gente que não conseguiu Se levar espiritualmente Estão tão ali Preso ali Então tem várias coisas Tem espíritos Que são Definitivamente São espíritos Complicados Você já pensou Você vai no Se tiver Acho que o estádio Não está em mazulelo Mazulelo Nem está Mas Já pensou No mazulelo Do estádio Você conseguir descobrir Onde que o Hitler Se suicidou E você morar ali Pô Tu está querendo Problema Para você Entendeu? Bom Não sei se tem alguma coisa aí Deixa eu ver Se tem alguém Que quer saber Alguma coisa Mais Tem bastante gente Fernando Coelho Carlos Correia Dinei de Oliveira Ô senhor Dinei Tudo bem? Iracema Manso Sandra Lima Yoshi Yoshi Rei Eu acho que é assim Que se fala Lucy Muff Maria Misa Edilene Lima E eu Quio Helena Carneiro Ana Misa Ana Liza João Carlos Acho que a Dilma Está para lá também Bom Olha só É Amanhã A gente vai dar Um pulinho Nós vamos falar Sobre a literatura europeia Eu acho que não vai dar Tempo Mas eu tenho que arrumar Um tempinho Para fazer para vocês Uma distinção Entre É uma distinção Acho que eu vou aproveitar Esse tempo aqui Eu já faço a distinção Porque repara só Pode gerar confusão Que vocês estão vendo Muito assim Histórico e literatura Da história Da literatura Aí você pode confundir A memória cultural literária Que é uma das coisas Que nós estamos fazendo Com a iniciação A formação De uma merritus Veja bem A memória cultural literária Ela compreende Lembra aqueles 12 volumes Sendo introduções Foram dois volumes Uma literária junto com outra Mas outra pura Idade antiga Nós temos um volume Idade média Outro volume Idade moderna Outro volume Idade contemporânea São sete volumes Então memória cultural literária É uma atividade cultural Do CCP Que por meio de palestras Ao vivo Sobre cada período histórico Cada período histórico Com resenhas Dos livros De literaturas Que eu considerei Importante Então por exemplo Em introduções Eu botei cinco livros Na idade antiga Eu botei Era pra botar doze Mas eu acabei botando Mais um Ficou treze A idade média São cinco Nós vamos ver Amanhã Já vamos começar Não Amanhã É Eu acho que amanhã Vamos ver Vamos ver cinco Na idade moderna Nós vamos ver Trinta e sete Idade contemporânea Cento e quatro Ao todo seriam Ao todo foram Cento Até agora tem Cento e sessenta e quatro Livros Mas o que eu fiz Inicialmente Era ser apenas Cento e sessenta Às vezes surge um livro Interessante E tal Então nós já demos O que? A idade antiga toda Com seus doze livros Também Tudo já feito E estamos dando A idade média Nessa idade média A gente já tratou Da história da Europa Com mil anos de existência Entre o século Cinco e quinze Iniciou Se lembra Com a queda Do império romano Do ocidente E está terminando Durante Terminou Durante a transição Para a idade moderna Foi dividido Em alta Alta idade média E baixa idade média Lembra? Que fizemos Um dia desse Então A partir Bom A seguir Nós vamos fazer O seguinte Os cinco livros Onde um é sobre A política Que é o justiliano E os outros quatro São religiosos Que é o Maomé Depois vai ser Nitirem Tomás de Aquino E Dante Alighieri Mas amanhã Acho que é amanhã Não Acho que é depois da manhã Depois da manhã Então nós vamos fazer Juntar o justiliano E o Maomé Vai dar um Dá um encontro bom Depois Nitirem Tomás de Aquino Dante Alighieri Outro Aí com esses dois dias A gente acaba Essa memória Cultural literária Em relação A idade média Nós já fizemos A idade antiga Então esse mês Nós vamos terminar A idade média Então para o próximo Temporada nossa A gente vai partir Vai começar A partir da idade Moderna Entendido? Agora A questão da iniciação A formação De Mamerritos Que a gente vai Começar Vai ser amanhã Ele Que aparentemente Tem a ver Com aquilo ali Dá impressão De confusão Mas eu vou Esclarecer agora A iniciação A formação De Mamerritos Ele compreende Três pontos O significado A biografia A programação E sobre a cultura Que estamos Desenvolvendo Apresentando O significado A iniciação A formação De Mamerritos Via o Centro Cultural Parizico Que é uma atividade Cultural dele Por meio de palestra Aquela mesma coisa Ao vivo Sobre Agora é Sobre cada área De conhecimento Da Bíblia Do século XXI Entendeu? Então enquanto um A gente está fazendo algo Destacando livros Importantes Fazendo Aqui não Aqui a gente destaca Em cima das áreas De conhecimento Então fica sempre Por meio de livros Publicados E filmes Sempre que possível Eu estou botando Até da Netflix Ou do próprio Youtube Que são destacados Ao meu ver No mundo intelectual Serão pontuados Eu pontuo Esses filmes Essas coisas Ou o mesmo filme Ou o mesmo livro Parte do livro Que é Pontuados com a doutrina Do Messias Meishu Sama Visando pôr em prática A filosofia Dele A religiosa Então por exemplo A coleção Da palestra Na área De conhecimento Chamada Deus Não sei se vocês lembram Vou tentar lembrar Ela foi feita Por meio do livro A evolução De Deus E os episódios Do filme A história De Deus Com o Morgan Que durou Acho que umas 15 horas Acho que pode ter sido Uns 15 episódios Daquele 15 filminhos Que procurou informar A respeito De Deus Sobre a ótica Do ser humano E sua ação No tempo E no espaço Concomitantemente A análise De processos E eventos Ocorridos No passado Bem como Em começar A desenvolver A tal iniciação Na etapa De criar a premissa De pôr a Bíblia No século XXI No estudo Sobre Deus Então a biografia Foram livros Textos Sobre cada área De conhecimento E os vídeos Pertinentes A cada área De conhecimento Então por exemplo As duas coisas Que sempre olha O seguinte A Bíblia Do século XXI Você vai no site www.centroculturalparadisico.com.br E as palestras Para a cara De conhecimento Da Bíblia Do século XXI Pautado por um livro E filme Considerado No mundo intelectual Vou listar a seguir Para lembrar Aquele Robert Height Foi em 1957 Foi ele Que fez esse livro A Evolução de Deus Eu dei todos os dados Em janeiro Record Na editora 514 páginas Nós varremos Aquele livro O filme foi A história de Deus Com o amor Bom, o mundo Foi psicografado Por Francisco Cândido Xavier E Valdo Vieira Do Espírito André Luiz Que o título do livro Era Evolução em Dois Mundos E o filme Que nós passamos Foi Seremos História Que levou Uma hora e 36 minutos O homem O homem É aquele sujeito Chamado Nohal E Oval Harari Aquele judeu Chamado O livro Era Homem e Deus Uma Breve História Do Amanhã Tinha 444 páginas O filme O que nós passamos Foi Minimalismo Foi Minimalismo Uma hora e 18 O Messias Eu fabriquei Esse pequeno texto Chamado Seis Messias E a história da vida De Meshussama As partes 1 e 2 O sagrado profano Da religião Nós falamos Sobre o sagrado profano A essência da religião De Elíade Mircea Elíade O filme Foi Assuntos Messianos Verdadeira Religiosa Que foi eu Que fiz Nesses filmes Agora Nós estamos fazendo Sobre a cultura E o livro É esse aqui Lembra? Esse livrão aqui É o que nós estamos fazendo Está demorando Porque ele é grossinho E é importante também O filme Eu não sei nem Se já passamos Esse filme Eu já fiquei até na dúvida É chamado Olavo de Carvalho Padre Paulo Ricardo Sobre o Gramicismo Também não sei Se faz Se fizemos ou não Também estou em dúvida Até Bom A próxima vez Na próxima temporada A gente vai começar Com o Jorei Que vai ser O Fregolino Bach e Pedro A Grisa Que é a cura Pela imposição Das mãos É o livro E o filme Vai ser a abordagem Científica do Jorei Vamos fazer só apenas O 2 e o 3 Não chega nem uma hora Porque o livro O filme 1 Eu não tenho mais Já tive Mas não tenho Eu fiquei procurando Na internet Também não achei Então a programação É aquilo No primeiro semestre Do ano passado Nós fizemos a fundamentação Princípios O homem Começamos com o homem Depois No segundo semestre Nós fizemos A fundamentação Princípios Fizemos em cima Deus, mundo, messias Religião e cultura Estamos agora nos inícios Porque não deu tempo De acabar E nós vamos fazer Então esse restinho Espero fazer isso Nesse Nesse mês Final de mês Mas eu tenho que fazer Mais um pouquinho Em fevereiro Aí eu termino E vou jogar então Para a próxima temporada O salvação Com as colunas De orelhas Cultura e Bela Entendeu? Eu vou por aí afora Agora sobre esse livro Cultura Que nós estamos apresentando Bom, então Assim Para a próxima temporada Vai ser Da Bíblia do século XXI Eu espero entrar no Terminar o volume 2 O mundo E eu quero começar O volume 3 O homem Aquele negócio Daqueles estudos Cronológicos Eu pretendo ver Se eu consigo Vou acabar fazendo Esse mês aqui Faço em 1948 Em 1949 Eu ainda não fiz Mas vamos ver Se eu consigo Muita coisa Esse da iniciação A formação De Mamerito Como eu falei Se eu acabar a cultura A gente entra em Jorei Sobre a memória cultural literária Nós já Se vamos acabar A idade média A gente começa A idade moderna Sobre a memória cultural Cinematográfica Eu vou acabar Esse mês Eu vou fazer Tudo sobre Estou falando Trabalhando por nível Nível da outra temporada Foi o nível Da fundamentação Agora nós estamos fazendo O nível da salvação Agora depois a gente vai fazer O nível da missão Então para esse mês aqui Nós vamos fazer Jorei Agricultura Belo Política Economia Ideologia Um filme de cada Vou passar seis filmes Até o fim do mês Nós vamos fazer isso E depois O momento cultural Musical Da música Eu pretendo Eu fiz barroco Fiz barroco Então vou fazer Os outros O classicismo O clássico Fazer Romantismo O novo Eu acabo esse mês Então eu fiquei pensando Bom, acabei Então eu dei uma história Meio com minha memória cultural Mas fiz uma histórica Mais ou menos Mas aí eu tenho Eu tenho bastante Porque eu comprei muitas músicas De outros lugares E fico enfurnado aí Então Em vez de Paralisar isso Então Eu vou Fazendo uma memória cultural Musical Com as minhas músicas aí Oferecendo para as pessoas Talvez comentando uma coisa Ou outra A questão Sobre a cultura Que estão apresentando Porque fica dando pressão Porque a gente fica falando Sobre a O aspecto histórico Por exemplo A história da Europa Nós já fizemos isso Literário Acabamos de fazer A literatura europeia Mais ou menos Estão faltando ainda Duas coisas Que seriam alguns livros E o teatro Que nós já fizemos Sábado passado Domingo para ontem Fizemos o teatro Então mas tem Tem literatura Para ser apresentada Nós vamos apresentar O Frederic Schiele O Henry Chivon O Kleint Fausto Considerações intermediárias Do romance Oliver Twist Flaubert E os irmãos Bronte Guerra e Paz Dostoevsky Vou fazer isso aí Esses livros aí Vou apresentar eles Então dá a impressão Que eu estou trabalhando Com a história da literatura Que a cultura Eu já fiz agora teatro Estou falando literatura Vou fazer sobre música Também Entendeu Então dá essa impressão Que eu estou Não Porque é a hora da cultura Só por causa disso Mais nada Mas quando acabar a cultura Eu vou entrar no jorei Então não tem nada a ver Com a história da literatura Entendeu Agora Eu acho que é melhor fazer o seguinte Se vocês me lembrarem Eu já tenho 23 aí Eu gostaria de comentar Para a pessoa ficar mais Entendendo O que é que foi cada E que situação que está sobre a cultura Fazendo como se fosse aqui Um sumário Entendeu Para as pessoas compreenderem Onde nós estamos Porque o livro Cultura Cultura é tudo Entendeu Então só para dar uma ideia De como nós estamos É Eu acho que eu vou fazer Né Para hoje E Acho que até no próprio dia Que vai ser amanhã Eu não sei se consigo Porque é muita coisa Entendeu Bom Mas então amanhã A gente faz o seguinte Mesmo que a gente passe Um pouco do tempo Amanhã Então eu já começo Falando sobre isso Vocês me lembram Que é para dar uma ideia Depois Eu vou dizer para vocês Nós estamos fazendo Estamos nesse ponto Que é a questão literária Mas depois nós vamos passar Para a música Depois nós vamos fazer Entendeu Tá bom Nada Acho que não né Quem não viu Vem Já está lá Já está no Facebook É Está no Facebook Eu nem sei Eu não sei se vou botar Porque já está no vinho Eu vou Eu vou conferir Qualquer coisa Eu Eu coloco para vocês Para vocês verem Tem uma comédia Que é muito boa Que é o Don Quixote De Latere Que sou eu E tem o Doutor Godot Vou dar umas piadas aqui Doutor Godot E vou botar Se não tiver Aí vocês apreciem Porque eu que tinha lá Estava com um som meio ruim Aí o Juliano melhorou Tá Até amanhã Se Deus quiser Obrigado pela presença